Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos para mais uma videoaula do nosso projeto de controle estoque. Vamos acessando aqui o projeto. Usuário Luan, senha 25. Esse usuário é essa senha que vocês vão utilizar em solicitar a planilha aí. Para quem desejar receber a planilha, se inscreva no canal e deixe o e-mail de vocês logo abaixo do vídeo nos comentários. Para quem desejar receber o e-mail. Acessando aqui, para abrir a planilha, vamos clicar aqui em abrir. Novamente a senha 25. E aqui vocês já estão no projeto. Se por acaso houver algum erro, alguma mensagem de erro, abaixo do vídeo e na descrição também tem um link para outro vídeo, onde a gente explica sobre os problemas que podem acontecer com relação às bibliotecas do Excel, executado em versões do Excel diferentes. Um erro bem fácil de ser corrigido. Ok, o pessoal que está assistindo essa videoaula sem acompanhar as videoaulas anteriores, precisa acompanhar toda a sequência de videoaulas para conseguir entender aí o que a gente vai estar desenvolvendo nessa videoaula. Então abaixo do vídeo e na descrição também tem o link para a lista completa de videoaula. Siga o link, inicie pela videoaula 1, que vocês vão aprender muito sobre Excel, no desenvolvimento desse projeto. Ok, recados dados, vamos trabalhar. Então nessa videoaula a gente vai começar a trabalhar com o sisteminha de caixa. Foi uma sugestão aí que a gente recebeu nos comentários das videoaulas. A gente vai tentar implementar aí no nosso projeto o controle de caixa também. Então para isso a gente adicionou algumas colunas na nossa planilha. Então aqui na planilha entrada, a gente adicionou aqui na coluna P. Aqui a condição pago e não, que seria o não pago. Então para a gente conseguir fazer os cálculos aí referente ao dinheiro que entrou e saiu do caixa. Então aqui a entrada, é a entrada no estoque, mas é a saída do meu caixa. E aqui na saída a gente adicionou mais duas colunas. Então aqui uma coluna para data de recebimento, em caso de recebimento a prazo. Se for à vista vai ser a mesma data do lançamento. E aqui confirmando, então o recebimento dessa venda ou não. Então sim ou não. E o nosso recebimento da venda vai estar aqui na coluna L. Então adiciono essas colunas e vamos trabalhar com os códigos e vamos fazer o cálculo. E além disso, aqui na coluna, na planilha produtos, a gente adicionou aqui na célula B1 um valor aqui referente a um valor inicial, que eu estaria iniciando aí o meu estoque com saldo de R$ 5.000. Um exemplo aqui fictício. Se vocês não estão visualizando essa planilha, vão vir aqui em revisão, proteger pasta de trabalho, vão retirar a senha, com a senha aqui vão desproteger a aba. Então a pasta de trabalho para reexibir a planilha, senha 1, 2, 3, clica em OK. Vão clicar aqui em reexibir e vocês vão ver aí todas as planilhas que estão ocultas. Basta dar um OK. Aparece a planilha novamente. E aqui também a senha 1, 2, 3 para desproteger a planilha caso ela esteja com senha. OK. Então adicione um valor aqui que eu coloquei nesta célula. Aqui pessoal, só para a gente ter um parâmetro. Pode ser colocado até mesmo dentro do próprio código VBA. Então vou colocar que aqui seria o início. O início da minha operação, com R$ 5.000 de saldo. OK. Agora vamos para o VBA. Desenvolvedor, Visual Basic. Módulo 2. Então aqui no módulo 2 pessoal, eu deixei os códigos de exemplo. Vou só recortar eles aqui, mas vamos inserir um outro módulo para a gente trabalhar aqui com outro módulo, somente com relação a procedimentos do caixa. Então o módulo, já apareceu aqui o módulo 3. Então aqui eu vou colar aqui os códigos de exemplo. Deixa eu vir aqui no estoque. Aqui no estoque a gente vai precisar inserir mais uma página. Mas vamos inserir depois. Vou clicar aqui no módulo 3. Vamos mudar o name do módulo 3. Aqui vamos deixar o nome dele de... Vamos deixar ele mcaixa, que seria o nosso módulo, então referente ao caixa. Posso fechar a propriedade. Voltei aqui no meu mcaixa. E vamos trabalhar com os códigos aqui iniciando os procedimentos de cálculo de entrada e saída de recurso. Então sub caixa, um enter. Já criou o meu procedimento. Vou colocar o sistema de tratamento de erro. On error go to erro. Aqui o exit sub caso tudo correu bem. Se deu erro, dois pontos de desvia para uma msgbox. Abre aspas. Vou colocar aqui deu erro. Ponto de exclamação, fecho aspas, vírgula. Tentou a mensagem de vbcritical, que é a mensagem vermelha, vírgula, com o título que o erro foi no meu caixa. E aqui vamos colocar, então, os códigos que vão trabalhar dentro desse sistema de tratamento de erro. Aqui a gente vai precisar de algumas variáveis. Então, din. Vou precisar de uma variável chamada recebido. Aqui é o que eu recebi. Outra variável chamada pago. Outra, então, que é o início da minha operação. E outra aqui, chamada de saldo, que é o que vai restar em caixa positivo ou negativo. Caixa negativo não existe, pessoal, porque se não conseguimos dar conta com o nosso recurso, precisa, no caso, aí ter uma fonte de financiamento. Ok. Então aqui agora vamos começar pela recebido. O que vai ser o recebido? Vai ser o que vai vir das minhas vendas. Que vai ser a soma da coluna L, se o recebimento foi confirmado na coluna O. Então vamos trabalhar aqui com a worksheet function. Igual. Vamos colocar nessa função de somas. Worksheet function. Se vocês colocarem ponto e não aparecer nenhuma opção, é porque escreveram errado. Então já voltem no código e vejam se tem algo de errado. somas. Abre parênteses. Então vou referenciar a planilha. A minha plan saídas, então, é a plan 2. Plan 2, ponto range. Abre parênteses e abre aspas. Então a gente vai somar o que? Uma soma, primeira coluna a ser somada. A coluna L, a partir da célula L5. Então vamos lá. L5, dois pontos, até L, 10, 100, mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Então, vírgula, agora vou referenciar a coluna critério, também vem da plan 2, ponto range. Parênteses e abre aspas. Então onde que a gente vai considerar o critério? Na coluna O. Se tiver sim, entrou no nosso caixa, já foi confirmada a entrada. Se tiver não, ainda não entrou essa venda. Então, partir aqui da célula O5. Tem que ser o mesmo intervalo que a gente colocou na coluna L. Então aqui também vai ter que ser até a linha 1 milhão. Então 10, 100, 1 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Parênteses. E fecho aspas. Agora o critério. Então o critério vai ser, se tiver a palavra sim na coluna P, aí sim vai somar. Agora, o que foi pago vai sair aqui na plana entrada, que é aqui na coluna F o valor. Então se o pagamento foi confirmado aqui na coluna P, esse dinheiro de fato saiu do caixa. Então eu adicionei essas colunas aí pessoal. Então adicione aí na planilha vocês também. Ok, vamos lá então fazer a outra função, que vai pegar o que saiu do caixa. Copiei a função, só vou mudar aqui. E vou mudar a planilha referenciada, que agora eu vou trabalhar com a plana 1. Primeiro, coluna ser somada. Então aqui a coluna F, onde é a coluna valores. Partir da F5. E aqui plana 1, onde vai estar o critério. Então vai estar na coluna P, como a gente viu lá. Coluna P. Mas, agora, confirma o pagamento, somente se tiver escrita a palavra pago. Vamos mudar aqui de sim para pago. Ok, com isso já temos então o que recebemos e o que pagamos. Agora vamos pegar aqui o início. O início a gente colocou. Então na plan 3, que é a plan produtos, na célula B1. Então vamos pegar esse valor de lá. Plan 3, pronto, range, parênteses, abre aspas, célula B1, fecho aspas, fecho parênteses, ponto, vale. Aqui eu poderia jogar direto para uma label ou o objeto VBA que a gente desejar aqui no nosso formulario estoque. Então antes da gente prosseguir aqui, vamos colocar aqui só uma variável com essa salda aqui, fazer o cálculo. Depois a gente vai dar para o formulario estoque. Quando a gente vai criar uma aba para o caixa. Então o saldo vai ser igual o que? O início mais o recebido menos o que foi pago. Já vai trazer o resultado. Se a gente utilizar aqui uma MSG Box, a gente já consegue ver o resultado. Então fecho, abre e fecho aspas, um E comercial e a nossa variável chamada saldo. Vamos executar pela tecla F8. E aqui apareceu 103.191 negativo. Eu tive muito mais lançamentos aqui de pagamento do que vendas. Então por isso que meu saldo aqui de caixa está negativo aqui no nosso exemplo. Agora eu já posso retirar aqui a minha mensagem. Agora vamos vir aqui no nosso formulario estoque. Deixa eu ver aqui como que a gente vai fazer. Vamos adicionar aqui uma nova guia, nova página, propriedade. Deixa eu clicar aqui para nós abrir as propriedades. Vamos vir aqui em Caption. Vamos mudar aqui, porque aqui vai ser o nosso caixa. Vamos deixar provisoriamente aqui. Vamos ver onde a gente vai deixar. Por enquanto vai ser aqui. Vamos abrir aqui a nossa caixa de ferramentas. Vamos colocar aqui uma label. Por enquanto vamos trazer só o resultado, pessoal. Depois a gente monta o modelinho aí. Como que a gente vai trabalhar. Então eu tirei o Caption. Vou em Font. Vou aumentar o tamanho. Negrito. Tamanho 10. Ok. Eu vou mudar aqui o name dela para... L. Caixa. Agora vamos voltar lá no nosso módulo. Módulo caixa. Então vamos levar esse resultado para lá. Então primeiro eu referencio o formulário. O estoque. Ponto. L. Caixa. Ponto. Caption. Vai ser igual a salva. Mas agora ainda eu preciso formatar. Eu vou copiar isso daqui. Então vai ser igual. Format. Abro parênteses. Colo novamente aqui. Objeto VBA. Vírgula. Abro aspas. E aqui eu posso escrever. Currents. Isso vai dar certo. Acho que é assim. E fecho parênteses. Vai estar formatado. Deixa eu ver se eu escrevi correto. Aqui é maiúsculo. Currents. Exato. Agora. Nós vamos. Chamar lá. Esse procedimento. No nosso formulário. Stock. Salvei. Então aqui. Eu vou dar um duplo clique. Sobre o multipage. E aqui eu vou só colocar. Esta condição aqui. É a terceira página. Mas a contagem inicia por zero. Então eu vou colocar aqui. If multipage. Um ponto vale. For igual a página dois. Que no caso é a terceira. Já que a contagem inicia em zero. Então chama. O nosso módulo. M. Caixa. Ponto. Caixa. E. And if. Está feito. O procedimento. Ou seja. Cada vez que eu clicar na página. Selecionar. A página três. Do multipage. Deixa talvez. Não tem o evento clique aqui. Vamos deixar no evento clique. Cada vez que a gente clicar. Na página três. Do multipage. Ou no change. Vamos testar nos dois eventos. Aquele que funcionar melhor. A gente deixa. Se é no clique. Ou se é no. No evento de seleção. Então cliquei aqui. Já apareceu. Vou ter que aumentar aqui o tamanho. Então dá para ser no clique. Aqui mesmo. Para abrir aqui sempre. No botãozinho verde. Vamos aumentar aqui o tamanho. Da label. Já vamos colocar outra label. Aqui para definir aqui. Isso é o caixa. Propriedades. Caption. Caixa. Vamos em fonte. O negrito. Também. Também tamanho 10. Vamos ver agora. Se ficou melhor. Cliquei aqui. Apareceu o valor. 103.191. Então a gente vai vendo aqui. Depois os outros resultados. Que a gente vai. Ir trazendo. Vamos trazer aqui. O recebido. O recebido. O pago. E o início. Fica um formato melhor. Então a gente vai vendo. E se vai. Colocando isto. Deixa eu ver. Quanto tempo temos de vídeo aula. 14 minutos. Vamos abrir aqui. Para voltar novamente. 25. Aqui o nosso mcaixa. Então aqui a gente vai trabalhar. Com diversos procedimentos. Referente ao caixa. Então na próxima aula. A gente vê. E se vai trazer. O recebido. O pago. E o início. Lá. Para o nosso formulário. Acredito que é interessante. Agora pessoal. A gente vai demonstrar aqui. Uma sugestão. Que a gente recebeu. De um inscrito. Aqui pessoal. A gente tem que colocar. Agora que eu lembrei. A gente tem que colocar. Então os objetos VBA. Que vão levar esta condição aqui. O pago. E o não. A gente tem que colocar. Este objeto VBA. Aqui no nosso formulário. Então aqui. Eu diminui o tamanho da C. Da C pagamento. E coloquei aqui. A C recebido. Vamos fazer aqui. Tudo novamente. Então aqui. O meu formulário. Estava assim. Eu peguei. E o tamanho aqui. Ctrl C, Ctrl V. Só copiei. Cadê aqui. Coloquei mais uma combo box. E coloquei o nome. Dessa combo box. De. Recebimento. O nome não. Caption. Propriedade. Já está aberto aqui. Vamos no Caption. Então aqui é. Confirmar o recebimento. E aqui. Então a gente já. Vai mudar o nome dessa aqui também. Para ser. O recebimento. Ok. Adicionando. Opa. Já tem esse nome. Não pode ser. O nome da. Acho que eu mudei o nome da. Já tem alguma cera recebimento. Vamos. Mudar aqui. Aqui. Apagamento. Na entrada. Eu estou pagando. Então eu estou confirmando. Se eu já. Foi pago ou não. Então aqui vamos colocar. Ser. Pago. E aqui. Vamos mudar. Para. Pago. Aqui não era ceraimento. Ser pago. Vamos dar um duplo clique aqui. Agora sobre a ser pagamento. Agora então se a nossa ser pagamento. Tiver com a opção a vista. Ponto text for igual. Tá. A vista. Fecho aspas. Então. A nossa ser. Pago. Ponto add item. Vai ser. Igual a. A. Pago. Ou seja. Não tem nada. O que mudar. E agora. Aqui. And if. No entanto. Se for. A prazo. Não foi pago. Não foi confirmado ainda. O pagamento. Então podemos copiar aqui. E colar. E mudamos aqui para. A prazo. E aqui vamos colocar. Não. Vamos testar. E se vai funcionar. Então aqui escolhi a vista. Opa. Aqui não precisa de sinal de igual. Tirar o sinal de igual aqui. Que daí vai funcionar. Então já colocou aqui o pago. E aqui. O a prazo seria o não. Mas para funcionar. A gente tem que colocar o add item lá no. Initialize do formulário. Então vamos pegar ele aqui. Ctrl. Ctrl. X. Vamos clicar sobre o formulário. Já estou no evento Initialize. Vou colocar aqui no final. Então vai ser o pago. E o não. Agora volto aqui no formulário. E aqui vai ser. Então a nossa ser pago. Vai ser igual. A pago. Aqui vamos colocar o ponto text. E na outra opção. Se for a prazo. Eu não estou pagando. Então aqui vai ser. O não. Para a gente tentar. Automatizar. Agora. Então vamos ver. A vista. Então foi pago. Prazo. Não. Mas eu ainda posso escolher aqui sim. Ou não. Então vamos deixar livre aqui. Pra gente escolher. Já que a gente está falando aqui. De bloquear. Desbloquear pessoal. Já que não vai dar tempo. De a gente concluir tudo. Nessa videoaula. Vamos deixar aqui. Uma dica que a gente recebeu. Aí nos comentários. Dos vídeos. Vamos demonstrar aqui. Um exemplo. Vamos escolher aqui. Um produto. Comecedor. Uma quantidade de 10. Perceba que o 50 aqui. Ele está com a propriedade. Enable. Isso faz com que ele fique cinza. Então a gente vai mudar. Uma propriedade aqui. Pra permitir que ele fique. Como está o 10 aqui. Ou a cor que a gente preferir. Mas que não consiga ser alterado. Então vamos fazer isso. Vamos abrir aqui novamente. 25. Cliquei sobre o objeto. Propriedade. Vocês vão procurar a propriedade. Deixa eu ver aqui. Que eu já lembro ela. Essa aqui. Looked. E vocês vão mudar ela. Pra true. E o enable. Vocês podem deixar aqui. Como true. Ou seja. Vai ser permitido. Editar. Agora vocês vão. Vamos ver. O que vai mudar. Vai aparecer o número. Mas a gente não vai conseguir alterar ele. Então aqui. Comprei a prazo. Vamos escolher aqui. Aqui a linha. Quantidade de 10. Então percebo que o 50 aqui ficou visível. Mas eu não consigo apagar. E não consigo digitar nada aqui dentro. Então ele está bloqueado. Mas aqui a cor continua aparecendo. E aparecendo aqui como se eu pudesse digitar. Mas eu não consigo apagar. Não funciona o delete. Então não funciona. Pra alterar o valor. Somente altera. Se eu vir aqui. E colocar aqui onde é alterado o código automaticamente. Então fica aí. Mais essa dica aí galera. Pra vocês implantarem nos objetos bebeados em vocês. Isso pode ser implantado aqui também. No nosso comando boot. Então na próxima aula a gente explica aí sobre o comando boot. Como está trabalhando com essa propriedade aí no comando boot. Editar aqui pra ele ficar visível. Mais vivo aqui a cor. Foi uma dica que a gente recebeu aí. Estamos explicando aí na videoaula pra vocês. Utilizarem ela também. Caso vocês ainda não sabiam. Ok. Não vou salvar por enquanto. Então vamos finalizar essa videoaula por aqui pessoal. Na próxima videoaula a gente continua trabalhando então com nossos procedimentos de caixa. E aqui pra conseguir lançar essas informações que a gente adicionou algumas colunas novas. Então aqui na planilha entrada uma coluna e aqui duas colunas. Pra gente estar inserindo automaticamente aí estes critérios. E permitir como que a gente vai fazer pra que seja confirmado o recebimento aqui das vendas. Então pessoal. Estou acompanhando todo o projeto aí. Não esqueça de deixar o like de vocês aí na videoaula. E acompanhe o canal aí. Assim que possível a gente vai lançando novas videoaulas sobre o projeto. Isso aí galera. E até a próxima. E aí E aí